Vou ficar rica, rica. Você ganha um carro, e você ganha um carro, e você ganha um carro. Quero um Playstation 6. Consegue para mim? Oliver. Não fale com ela. Claro, garoto. O que quiser, vou ganhar na loteria e ficar rica. Isso foi... estranho. Sim, eu me pergunto. Ah, bem, isso explica. Sempre quis fazer uma leitura. Vamos, garotos. Oi. Eu adoraria ler. Sem sapatos. Os espíritos não apreciam. Sim, claro. Meninos, tirem os sapatos. Tudo bem. Eu estava pensando se poderia. Vejo algo de grande valor em você. Por favor, me diga. Bem, eu gostaria de te dar este conselho que muda a vida. Mas primeiro, eu preciso de 20 dólares. Tudo bem, 20 dólares? Sim, tudo bem. Eu preciso muito ouvir isso. Por favor, me diga. O que você vê? Vejo uma nova oportunidade surgindo na sua vida. Você vai acordar todas as manhãs, feliz por fazer o que mais te entusiasma. Bem, isso faz sentido. Estou prestes a começar um novo emprego e estou animada. Mais alguma coisa? Ah. Ah, não. 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 Vejo más notícias também. Ah, não. O que foi? Queria te contar, mas... Custará 20 dólares a mais. Não, isso é esquema. Não tem como ela... Me conte. Você vai perder dinheiro. Sim, tem a ver com... Caixas de papelão. Sim, e vai ser tudo... Culpa dele. Oliver, o que fará? Que diabos! Nada. Claro que vai perder dinheiro. Está pagando 20 para essa mulher aleatória. Pare com isso. Ah? O canal está fechado. Ah, os espíritos devem estar exaustos. Tudo bem. Obrigado. Sim, obrigado. Namastê. Vamos lá, pessoal. Aloha. Tchau. Obrigado. Não acredito que você gastou tanto dinheiro. Poderia ter usado para os presentes de Natal. Acabou de ser enganada por ela. Seus presentes de Natal dependem das suas notas. Só isso. E saiba que estou de olho em você. Por que estou me metendo em encrenca? Não fiz nada. Você acredita naquela vidente falsa? É loucura. É como se ela te entendesse. Você também acredita nessa besteira? Eu deveria ser vidente. Quanto ela ganhava? Teria o suficiente para comprar o meu. É isso. Descobri como conseguir meu PS6. O canal de reações da irmã é bem engraçado. Eu quero dizer... Isso é impossível de dar certo. Sim, vai dar certo, Ted. Confia em mim. Ei, quer fazer uma leitura psíquica? Ah, claro. Você nem tem a roupa para isso. Ou a bola de cristal. Ela está certa. Isso me falta. Ei, Sam. Quer saber o futuro? Você não é vidente. Sim, eu sou. Então prove. Ele vai escolher um hambúrguer ou um cachorro quente? Cachorro quente. Que vidente você é. Desista de uma vez. Você não sabe prever o futuro. Tem que ter um jeito. Se ao menos eu tivesse dito ao Tyler. Por que não pensei nisso antes? Posso não prever o futuro. Mas posso criá-lo. Do que você está falando? Você vai ver. Me senti bem de manhã, mas agora meu estômago está ruim. Não sei o motivo, mas... Acho que preciso ir para casa. Desculpe, mas você pode encontrar alguém para cobrir minha aula? Claro. Vou ver se a senhorita Windsor pode vir. Ah, sim, a senhorita Windsor. Ela é a ruiva? Sim, ela é ótima. Ela é ótima. Só peça para ela colocar Darman para as crianças. Já baixei o aplicativo. E as crianças? Elas podem assistir o dia todo sem reclamar. Eu prometo. Obrigado. Obrigado. Espero que melhore. Eu também. Obrigado. Onde ele está? Ele provavelmente está no banheiro ou algo assim. Não, ele não vem. Como você sabe? Ah, espera. É por ser vidente? Ah, 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 ah. Bem, ria se quiser. Eu conheço minhas habilidades. Ele está doente. Vem uma substituta. Ela será ruiva. Vamos ver, Darman. Sério? Ah, é. Não o escute. Ele não faz ideia do que está falando. Olá, turma. O senhor Henley não está bem hoje, então foi para casa. Esta é a senhorita Windsor, a substituta de vocês hoje. Comportem-se bem. Como você saberia? Eu avisei. Sou vidente. Deve ter sido sorte. Olá, pessoal. Hoje, vamos assistir Darman. O que está vestindo? É minha roupa de vidente, para parecer autêntico. Só porque você ouviu o senhor Renly e a diretora conversando, não te faz vidente. Silêncio. Só te contei isso porque você disse que não falaria nada. Não tente me expor. Para que é isso? Por que você tem que ser tão chato e fazer tantas perguntas? É, minha bola de cristal. Não, não é. É só uma bola de borracha. Escuta, isso é loucura, Oliver. Ninguém vai acreditar. Os rumores são verdadeiros? Você vê o futuro? Os rumores são reais? Isso é uma pergunta? Sente-se. O que é? É sobre um menino? Sim. Sim. É. Eu não esperava por isso. É chocante. Posso garantir. Mas primeiro, preciso de cinco dólares. Para quê? É para os. É para os espíritos. São eles que me dão todas as informações. É melhor ser bom. Vai ser. Tudo bem. Vamos ver. Por favor, feche os olhos também. Isso ajuda. Tudo bem. Eu vejo um menino. Ué. Cabelo castanho e óculos. Eu vejo vocês juntos. E de mãos dadas. Tomando sorvete. Cartas de amor. Meu Deus. Isso parece o Justin. Sou apaixonada por ele desde a terceira série. Se ele fosse meu namorado, eu morreria. Literalmente. Bem, descansa em paz, pois vai ocorrer. Você é incrível. Vou contar aos amigos sobre você. E é assim que se faz. Faltam só mais cem leituras para eu ter um PS6 em breve. Talvez eu até aumente os preços. Para conseguir mais rápido. E se o Justin nunca escrever a carta de amor, o que fará? Já pensou nisso? Você deve mesmo me achar idiota. Como é o ditado mesmo? Violetas são vermelhas, não? Rosas. São vermelhas. Oi, crianças. Desculpem por ontem. Mas tenho boas notícias. Vamos rever os vídeos do Darman hoje. Ah, não. Não, eu desculpe sobre isso. Mas tenho algo que vocês vão gostar mais. A prova de vocês. Posso falar com você um instante? Claro, pode ser. Espero tirar um A para que a mãe me dê um bom presente de Natal. Quem se importa? Com o rumo que estou tomando, vou poder comprar tudo o que quiser. Até meu PS6. Isso vai te alcançar. Lembra o que a mamãe disse? As mentiras sempre alcançam você. Cara, isso é tipo a coisa mais idiota que eu ouvi. Ouvi falar dos seus serviços. Consegue? Claro. E você deu sorte, porque meu preço vai subir depois dessa aula. Alguma pergunta específica? Sim. Minha mãe prometeu Roblox se eu tirasse A na prova. Estou ansioso para saber minha nota. Tá vendo? Capitou? Estou vendo. Uma cor vermelha. E? E o... Uma letra. O que é? A letra bem no topo do seu papel com o nome. Então isso quer dizer que vou tirar um A? Segundo os espíritos, está tudo bem. Espero que sim. Obrigado. Você é o melhor, Oliver. Você sabe que se o John não tirar um A, seu trabalho está acabado, né? Teddy. Meu filho. Quando vai parar de me subestimar? Achoo! 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 Desculpem por isso. O que eu ia dizer é... Espero que não seja bolo de carne hoje. Se for, vou vomitar. Tem gosto de papelão. Eu queria que nos avisassem previamente. Sim. Traria almoço de casa? Ou pediria para minha mãe trazer algo? Podemos perguntar ao Oliver. Dizem que ele prevê o futuro com precisão. Eu economizaria seu dinheiro. Ele é um farsante prestes a ser desmascarado. Vale a pena arriscar cinco dólares para descobrir. Olhe, o que tem para o almoço hoje? O preço agora é dez dólares. Desculpe. Vamos lá, cara. Não são os números da loteria. É tudo que tem. Por favor. Tudo bem. Hoje vamos ter... Pizza. Tenho certeza. Que não precisa esfregar sua bola ou algo? Só se quiser saber as coberturas. Mas custará os dez inteiros. Pizza? Qual? Pizza de beterraba. Ou bolo de carne. Verdade. Valeu, cara. Você estava certo. Justin escreveu uma carta de amor. Viu? Eu te disse. Minhas leituras nunca falham. Assim como previ. Terei dinheiro para comprar o PS6 hoje. Mas... Eu poderia usar um controle extra. Se quiser saber mais. Saber que o Justin gosta de mim é tudo o que preciso. Passei a noite escrevendo uma carta para ele. Vou entregar para ele agora. Espera. Será que posso entregar para ele por você? Tudo bem. Eu resolvo. Você quer algo do Chipotle? É bolo de carne de novo. Eu não aguento comer isso de novo. Sim, claro. Vamos ver. O que farei agora? O que? Pensei que ele disse que íamos comer pizza. É bolo de carne de novo. Foi o que ele disse. Quero meus cinco dólares de volta. Está tão seco. Olha... Oliver, suas habilidades de prever o futuro são uma piada. Não é pizza. O almoço é... Bolo de carne. Eu te disse que ele era um farsante. Eu tentei te avisar. Ei. Pessoal. Relaxem. Você vai questionar. O excepcional Oliver. Eu disse pizza e... Pizza. É o que você vai ter. Viu? Uau. Desculpe por duvidar. Você estava certo. Não acredito. Então você é mesmo vidente? Brincadeira. É para todos nós? Sim. Aproveite. Como você conseguiu fazer isso? O que quer dizer? Vejo o futuro. A senhorita Thompson veio assinar isto? Você? Use o cartão de crédito da mamãe. Eu posso assinar por ela. Sou um signatário autorizado. Sim. Bada bing. Bada bum. Vamos lá. Tenha um bom dia, senhor. Quero dizer, vamos lá. Olha como todos parecem felizes. Eu te disse, não me subestime. Oliver, A. E aí? Como você está? Tudo bem? Não. Você disse que tirei um A no teste de matemática. Você tirou? Está ali. Foi um D. Alguém mudou para um A. Quem fez? Ei. Tente se acalmar. Vamos conversar sobre isso. Como você sabe que era D? Minha mãe recebeu uma ligação do senhor Henley e contou para ela. Agora, além de não ganhar meus Roblox, estou de castigo. Porque ela acha que tentei mentir. Nunca deveria ter te ouvido. Quero meu dinheiro de volta. Escuta, cara. Deve haver uma explicação lógica para isso. Sacou? Ei, Justin. Recebi a carta. Eu não escrevi isso. Você não escreveu isso? Não. Isso não é seu. Não, essa não é minha caligrafia. Eu não escrevi. Eu não sei. Espere um minuto. Acho que é a caligrafia do Oliver. Como pôde? E aí, está tudo bem? Não. Adivinha? Justin não escreveu esta carta. Quando viu, disse que parecia a sua caligrafia. Você me fez de tola. Não gostei. Eu sabia que você era uma fraude, Oliver. Devolva o dinheiro. Ah, escuta. Isso não é verdade. Eu era uma fraude. Como eu poderia ter adivinhado a coisa do substituto? Ou a pizza? Você usou o meu cartão de crédito para pedir pizza? Mãe! O que faz aqui? Recebi notificação no celular sobre pedido de pizza. Imagine minha surpresa ao ligar e dizerem que foi entregue aqui. Achou que eu não ia descobrir? Ele não só roubou o seu dinheiro, mas de todos nós. Espera. Ele está fingindo ser vidente. Espera. O quê? Devolva o dinheiro de todos agora. Oliver, o que sempre te digo, as mentiras sempre alcançam você. Não sei do que está falando. Aqui está. Obrigado. Uau. Oliver, vou garantir que todos recebam cada centavo de volta. Sabe de uma coisa? Eu também posso ver o futuro. Você vai ficar de castigo nas férias de inverno. Será que fui clara como cristal? Não posso acreditar nisso. Será que esse dia pode piorar mais? Pelo menos tem pizza. Na verdade. Você pode comer o bolo de carne. Assim que chegarmos em casa, vamos falar sobre sua comissão. Não posso acreditar que fez isso. Ei, não é aquela mulher que... Sim, é ela. Será que ela ganhou mesmo? A loteria. Evidente, podia ver o futuro de fato. Ei, garoto, não era você que queria o PS6? Comprei muitos para presentear. Aqui está. Nossa, muito obrigado. Vou aceitar. Muito obrigado. Você é muito gentil. Aqui está a Ted, por ter ido tão bem na escola. Você merece, amigão. Muito obrigado. Mãe, você está falando sério? Nossa. Eu soube. Obrigado.